Galera, hoje eu trouxe vocês aqui pra conhecer a praia de Sagi, no Rio Grande do Norte. Uma praia bem massa, bem linda pra você estar visitando aí também. Então acompanha a gente aqui, fica comigo no vídeo até o final e acompanha a nossa aventura de hoje, beleza? E esse escorrinho de cabelo aí, hein? É, pra peguei a escovar o pneu. Você foi parte do pneu pra escovar aí, essa areia dele aí? É. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I could be learning, you could be on it To see what's behind this closed doors But I'm not Silly, oh, oh, oh Silly, oh, oh Silly, oh, oh, oh Silly, oh, oh, oh Silly, oh, oh Silly, oh, oh, oh Silly, oh, oh, oh Silly, oh, oh, oh Oh, 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 oh I could be learning, you could be learning To see what's behind these closed doors But I promise you, baby I'll always be your love, baby I'll always be your love, baby I'll always be yours I'll always be your love I'll always be your love If you liked it, subscribe to the channel And comment below what you found The beaches of Sagi, Rio Grande do Norte Beleza, guys? I'm going to be here A big hug And until the next video